Para a companheira Luciana Verdoli. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai assumir interinamente o Ministério do Trabalho. Ele vai acumular os dois cargos até que o presidente Michel Temer escolha um nome definitivo. O PTB, que até então comandava o Ministério do Trabalho, já deixou muito claro que não pretende anunciar um substituto. Ontem também, o ministro Elton Iomura pediu demissão, que foi aceita pelo presidente Michel Temer. Ele já havia sido mais cedo afastado do cargo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. O ato de rotina de encaminhar, através da minha assessoria, pleitos que me foram apresentados por sindicalistas de Mato Grosso do Sul, em reunião pública, agendada e divulgada, se transformou em motivo de enxovalhamento da minha honra. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marunque, também foi citado na investigação que apura fraudes na liberação de registros sindicais, negou que tenha praticado qualquer irregularidade. Disse que apenas repassou ao Ministério uma demanda que recebeu de sindicalistas. O dano já está feito. Quem vai ser punido quando isso aí não resultar em nada, como eu tenho certeza que não vai resultar? Quem vai ser punido? E por isso é que eu insisto com os meus colegas do Congresso Nacional. Tenham a coragem de votar uma lei de abuso de autoridade para que absurdos que estão acontecendo, não só comigo, com muitos, deixem de acontecer. O ministro afirmou ainda que vai na segunda-feira protocolar representação contra os vazamentos na Corregedoria da Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República. Marunque afirmou que o episódio fortalece a necessidade da aprovação de uma lei de abuso de autoridade. Que não pode a gente achar que isso é normal, que a vida é assim e que essas ações não destroem de vez a credibilidade do parlamento, que já é baixíssima. Precisamos reagir. É, aí a fala do deputado Chico Alencar, mas sobre Carlos Marun, Augusto Nunes, olha, o canseio de político que se faz de vítima, viu, que se diz perseguido. Isso não existe. E essa tática, segundo a qual a melhor defesa é o ataque, já parou, acabou, né? Parou, parou. Ele quer punir quem o acusa com base em provas materiais, tá? Existem histórias aí muito mal contadas a apurar e ele disse, o Marunque, quando veio aqui conversar conosco, no... É, há pouco tempo. Agora, no jornal da mais... Porque não sei que... Nada dessas... Nenhuma dessas acusações aqui bate no Maru. Nada real. Dessa vez bateu. Ele tem que se explicar. Agora ele tá querendo punir os que o acusaram, ou os que o denunciaram, antes que se investigue o caso. Mas ele devia era se afastar do cargo e esperar fora, ou que as investigações chegassem ao fim, pra que ele voltasse, se houvesse tempo ainda, como um cidadão acima de suspeitas. Por enquanto, neste momento, suspeito é ele, quem deve explicações é o Marum. Tem ninguém aí a ser punido por abuso de autoridade, não. É um caso a investigar e ele que arque com as consequências.